Meu Deus, uma tela branca. Como que eu boto em slide? Não sei. Não dá. Acho que não dá. Consegui, Arlequino. Boa! Como que eu dou zoom? Assim? Aí. O zoom. Não sei dar zoom. Tá bugado. Ferramentas. Não dá. Peguei ela sem querer. Ah, sem querer. Vamos. Vamos lá. Caralho, ele fez um PDF. Perdão, qual é o eu de português? Ah, o eu de português. Ah, tá. Eu não vou deixar assim, porque não tem como. Vocês se referem assim ou assim? Melhor assim, né? Vou torrar os meus olhos, né? Tá. Vamos lá. Alterações para a segunda... Preto? Escuro? Tá. O F11 é full screen? Verdade, né? Vamos lá. Alterações para a segunda etapa da temporada de 2024. Olha ele aqui, ó. Lembrete. Todas as mudanças citadas aqui estão disponíveis num servidor PBE. Pra você que não sabe o que é o servidor PBE, é um servidor de teste do League of Legends. O servidor que nós jogamos se chama Live. O Live é o nosso servidor. Olha ele aqui de novo mexendo. Para de mexer, tá me puxando a atenção. E o PBE é o servidor de teste. É um servidor que ele é centrado nos Estados Unidos, mas qualquer pessoa do mundo consegue ter uma conta lá. E eu não sei como é que faz a conta, é procura no Google. Então, vamos lá. Então, estão sujeitas a alteração até 13 de maio e estarão disponíveis no servidor oficial em 15 de maio. Números podem não representar o estado final da runa, espel ou item. Vamos lá. Runas. Removidas. Ritmo fatal. Mercado do futuro. Caça ardilosa. Predador. Pulverizador de tropas. Lenda. Tenacidade e cura excessiva. Essas runas foram removidas no PBE. Novas. Quebra galho. Ganha aceleração de habilidade e força adaptativa. Interessante. Verdade, ninguém mais usava predador. Nem no Arão usava um predador. Eu nem sabia que essa runa existia ainda. Tá. Caralho, mano. Você fez um PDF tão lindo que eu tô me sentindo humilhada lendo isso aqui, véi. Reembolso. Ganha de volta 6% do ouro gasto ao comprar itens lendários. 6%. Isso é meio pouco, não? Cara, é que porcentagens abaixo de 10% eu acho pouco. Essa runa parece interessante, mas é basicamente um cashback, né? Cashback de 6% com o pão da loja. É, é um cashback. Absorção de vida. Cura o usuário ao matar um alvo. Entendi. Então, mas só pra quem compra item caro... É, pois é, né? O nome em inglês é cashback mesmo. Ah, é? Entendi. Mas se o item custa 3.2k, devolve 192 de gold... É, então, esse item é bom? Essa runa é boa? Eu não sei se essa runa é tão boa, gente. Tipo, com 192 de gold, você compra duas pink e uma pote. Isso é útil? Mas isso tem scaling? Eu não acho essa runa tão boa. Você vai ganhar 200 de gold? Não tem. Tá vendo? Não tem scaling. Você vai ganhar 200 de gold toda vez que comprar um item? Que merda! Cara, desculpa. Se os meus comentários forem muito burros, eu peço perdão. Mas estamos aqui pra ser burros juntos. Não gostei mais. Agora que eu matematiquei, odiei. Então, se você comprar um rabadon, você ganha 216 de gold. Olha que bosta! Então, essa da absorção de vida, eu acho interessante. Eu acho bem mais interessante. A proposta é boa, mas poderia ser uma porcentagem maior. Cara, eu acho que se fosse uns 20% de ouro, eu acho que valeria a pena. Mas talvez 20% seja muito. Mas eu acho uma merda. Não troquei. É sim, entra no lugar da pulverizador de tropas. Outra runa que ninguém usava. 20% é muito. 12% tava ok. É, acho que 12%. 15... 12%. 12%. 12%. 12%. Acho que 12%. 12% é interessante. Mas 5% é muito, lixo. Tá, vamos... 11. 12%. Vamos pro próximo. Lenda aceleração. Ganha aceleração de habilidade baseado em stacks. Com o máximo de 10. Apenas para Q, W, E. Não válido para o R. Tá, mas essa stack, como é que ela funciona, Ascarinha? Fala pra gente. Imagina 6% no início do jogo escalando pra 20%. É, então, se fosse scaling seria mais interessante, mas as caras falaram que não é. É que nem o stacks de ataque speed e tenacidade. Vai só aumentando, foda-se. É igual a runa de acúmulo de roubo de vida. Então tá bom. Me garanto, tá meio ruim, cara. Rework. Pressione o ataque. Atingir o inimigo 3 vezes consecutivas. Irá causar dano adicional. E aumentará o dano do usuário. Até que saia de combate. O dano base foi reduzido de 40 por... 180 para 40, 160. Hum. 12% ia ser roubado demais. Você ganha isso tudo de gold de graça por causa de uma runa das pequenas? Mas aí, se fosse scaling, né? De lacerar. Um usuário causa 8% a mais de dano em campeões que estejam com mais de 60% da vida máxima. Interessante. Fonte da vida. Debilitar o movimento de um campeão inimigo restaura 10,50 de vida. 20 segundos de recarga para o usuário e para o aliado próximo com a vida mais baixa. Reduzido para 70% em campeão de longo alcance. Ah, entendi. Uma curiosidade. O pressão e o ataque antes fazia qualquer pessoa dar mais dano em quem estava marcado. Agora no pb... É, é só o seu dano, né? Justo. Eu não entendo uma palavra dessas runas, eu também não. Antes curava só um, agora cura dois. É interessante esse negócio de curar dois. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Eu gostei disso aqui. Tônico de distorção do tempo. Não funciona mais com biscoito. Itens de mana e não garante mais os 2% de velocidade de movimento durante o uso. Agora consumir apenas irá ganhar imediatamente 40% de vida. Ué. É, 40% de vida é bom, né? Porque é 40%. Cara, 2% de velocidade é muita canalice, né, mano? Tipo, 2% de velocidade de movimento é uma merda. Mas assim... Era 30% antes. É. Pô, tiraram tudo. Deixaram um negócio só. Tá. Impacto... Rep... Rep... Matou a runa? É, matou a runa. Tipo, só dá isso aqui. Eu achei meio merda. Impacto repentino. Tempo de recarga aumentado de 4 para 10 segundos. Agora irá garantir 20 e 80 de dano verdadeiro. Bônus por 5 segundos após usar avanço, salto ou sai de futividade, hein? Hum... É. Tem que aumentar mesmo. Essas runas aqui de boneco de dano verdadeiro. Isso aqui não... Pra mim isso aqui tinha que ser deletado. Atualizadas. Primeiro ataque. Dano verdadeiro, bônus aumentado de 7 para 8%. O ouro base aumentado de 10. Aumentado para 10. E o ouro ganho com base. No dano causado foi reduzido de 100, 70% para 50, 35%. Caralho! Isso aqui não é, tipo assim, muita coisa? Caralho! Isso aqui não é, tipo, muita coisa? O ouro base aumentado para 10 e o ouro ganho com base. No dano causado foi reduzido. Mano, isso aqui é, tipo assim, muita coisa. Caralho! Mano, 35? Mano, é melhor eu simplesmente deletar essa unha? 35. Você não ganha nada. Parabéns. Agilidade nos pés. A cura foi reduzida de 10, 130 para 8. 8? 110. E a duração da velocidade de movimento foi aumentada de 1 para 1.25. Agora sim, gente. Agora... Tô rápida. Agora sim, eu me encontro extremamente veloz. Muito veloz. Feitiço de invocador. Exaustão. Slow de 30% para 40. Tempo de recarga, 210 segundos para 240. Isso aqui eu gostei. Isso aqui eu não gostei, não. Mas tá tudo bem. Aqui, aqui eu tô feliz. Aqui eu tô feliz. Aqui, I'm happy with that. Fantasma. Duração de 15 para 10 segundos. Tempo de recarga também aumentado. É, foi bem nerfado, né? Tá bom. Tá bom. Barreira. Escudo de 105, 411 de escudo para 120, 480. 480 é uma coisa, viu? Caralho. Caralho. Interessante. Interessante. 480 para 411 é alguma coisa, né? Não nerfaram a recarga dele. Verdade, né? Duração 2 segundos para 2.5. Não, agora o 2.5, foda, né? Foda. Purificar. Tenacidade. 65% para 75. Tempo de recarga aumentou. Interessante isso aqui também. Ok. Aumentar de 210 para 240 segundos, eu não acho o fim do mundo. E não acho o fim do mundo, não. Acho tranquilo. Tá bom. Sistema de itens removido. Adagas rápidas de navor e correntes de anatema. Ih, ninguém faz esse item também, né? Anatema. Três pessoas no competitivo faziam e foda-se. Caralho, mano. Isso aqui é um erro de português ou era porção corrupta? Porção se escreve porção? Não é porção? Ah, tá. É só um erro de português mesmo. Eu achei que eu estava escrevendo errado. Não é deboche, Ascarenha. Você me implantou uma dúvida no meu cérebro. Você realmente me implantou uma dúvida. Eu fiquei... Eu sempre escrevi errado? É, eu achei que eu tinha escrito errado. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Poção corrupta e botas... Ai, a minha lotinha do 3G. Então, esse item aqui foda-se. Esse item aqui foda-se mais ainda. Ninguém faz esse item. A poção corrupta... Eu achava a poção corrupta mais ou menos. Mas eu vi que também ninguém fazia. E a bota de imobilidade é sacanagem. Atualizados. Hino bélico de churelia. Velocidade de movimento reduzida de 8 para 5. E o AP reduzido de 55 para 50. É, vocês falaram que nerfaram isso aqui porque... A galera estava fazendo, né? Os midi... Me vê uma poção corrupta de cheddar. Tá, resplendor vazio. Vida reduzida de 600 para 450. Agora concede 10 de aceleração de habilidade. Eu não sei nem que tem isso. Eu não sei que tem isso aqui não, mano. Tem isso aqui. Não sei que tem isso não. É tanque? É a capa de fogo de MR? Ah, tá bom. Tá, pressagem de handwin. Não reduz... Mas dano sofrido! Slow aumentado de 55% para 70. Caralho, o cara fica parado logo, né? Tempo de recargo aumentado de 60 para 90 segundos. Vida reduzida de 400 para 350. Armadura aumentada de 55 para 75. Isso aqui é sacanagem. Mano, isso aqui é sacanagem. Não reduz dano sofrido. Isso aqui é sacanagem. Tipo assim, ter aumentado a armadura, tudo bem. Mas isso aqui não... Sei lá, mano. Edge de fogo solar. Agora concede 10 de aceleração de habilidade. Vida reduzida de... Caralho! 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 Isso aqui é muito, não? Acabou o tanque no LoL? Uhul! Acabou o tanque no LoL! Nunca vai não ter tanque! Desespero eterno. Tempo de recarga dos dedos de 70 para 5. Não sei que tem a esse. Armadura de War Mog. Regeneração de vida reduzida de 200% para 100. Vixe! A vida concedida foi aumentada de 750 para 1.000. Tipo assim, isso aqui é uma diferença. Mas isso aqui... É uma diferença, meus amigos. Tipo assim, de 750 para 1.000, a vida te dá vida bruta. Mas a porcentagem... Isso aqui é uma diferença. Aljava vespertina. AD... Qual é essa daqui mesmo? Ah, tá. É o item lá de mil e pouco, né? AD reduzido de 30 para 30... De 30 para 25. Custo aumentado de 1.300 para 1.400. O que que é isso? Mano, o que, velho? Ninguém tem 1.400 de gold fácil quando você vai dar o primeiro B ou o segundo B. Mano, é muito caro! Não causa mais os 20 de dano bônus em Monstro e Minion. Agora, garante 20% de chance de acerto crítico. Não concede mais 15% de velocidade de ataque. Que bosta! Que merda! Tipo assim, isso aqui é interessante, mas que merda! Mano, o que tem caro? Términos. AD reduzido de 40 para 35. Velocidade de ataque e que daria... Deixa eu ver o que tem isso aqui. Ah, tá. É aquele de ataque speed, né? O arquinho. AD reduzido de 40 para 35. Velocidade de ataque é de 30 para 35. Ah, aumentada. Esse item eu não lembro desse item aqui, não. Se os bonecos que eu jogo não fazem esse item, não. É, esse item entrou agora, né? Eu não lembro desse item, não. Sedenta por sangue. Não concede mais chance de acerto crítico. AD aumentado de 55 para 80. Caralho, que pedrada. Agora converte o seu excesso de roubo de vida em um escudo de 40... Não, de 50 a 400 por 2 segundos. 2 segundos? Removida a passiva atual de ganho de AD baseado em 70% da vida máxima. Ah. Isso aqui é 70 antiga, né? É, então. Hum. Ah, acho que a Liz subiu. Acho que a Liz subiu para o Gold. Tira casaco, bota casaco. Tá, colhedor de essência. Custo aumentado de 2.900 para 3.200. Caralho, caro, viu? AD aumentado de 60 para 65. Aceleração de habilidade... Acelera. Aceleração de habilidade aumentada de 20 para 25. Chance de acerto crítico aumentado de 20 para 25%. Não causa mais dano adicional. Agora restaura 15. Ih, meu Deus do céu. Mais 10% do AD bônus de mana. Ao causar 1... Oh, on hit. Muito texto. Me perdi nesse aqui. É. Esse aqui parece que não mudou. Tipo assim, a única mudança muito drástica é isso aqui, né? Dele ser muito mais caro. É, o GP provavelmente vai usar isso aqui, né? Tá. A coletora. Chance de acerto crítico aumentado de 20 para 25. AD aumentado de 55 para 60. Letalidade diminuída de 16 para 15. Porra, fudeu. Mataram o item. Mataram o item. 16 para 15, cara. Arco escudo imortal. Chance de acerto crítico aumentado de 20 para 25. 5%. AD aumentado de 50 para 50. Se é removido o roubo de vida. Ué. Por quê? Por quê? Por quê? Ué. Esse item serve para quê agora? Esse item é um... Agora, literalmente, esse item só serve para ser uma... Ah, esqueci. Não entendi. Ficou só o escudo aí. Apaga o item e faz outro. Tá. Gume do infinito. Custo aumentado de 3.300 para 3.400. Chance de acerto crítico aumentado de 20 para 25. AD aumentado de 65 para 70. Não tem mais arco. É só o escudo. Cutelo negro. Redução de armadura por stack aumentada de 5 para 6. Foda. Esse item vai ficar muito roubado agora. Máscara abissal. Resistência mágica... Resistência mágica bônus por alvo aumentado de 9 para 10. E custo reduzido de 2.400 para 2.300. Dá uma coisa de graça. Dá para dar esse item de graça aqui, não? Bota esse item por 1 real. Mais fácil, né? Canhão fumegante. Dano AD removido. Oxi. Velocidade de ataque aumentado de 20% para 35. Caralho. Caralho. Chance de acerto crítico aumentado de 20 para 25. Custo reduzido de 3.000 para 2.600. Tiraram o canhão deixando só o fumegante. Foi. Caralho, mas o item está de graça. Você vai entrar nesse menu street, vai ter uma mulher com panfletinho falando assim. Toma aqui, esses dois até que são de graça. Você quer escolher a máscara abissal ou o canhão fumegante? Não é de graça. Pode ser um dos dois. Não os dois, não. Só um. Porra, o tanto de coisa. Furacão de Hunan. Custo reduzido de 2.800 para 2.600. Ó, tá aqui, ó. São três. Você pode escolher três de graça. Não concede mais dano on hit. Proporção de AD aumentada de 40% para 50. Chance de acerto crítico aumentado de 20 para 25. É Black Friday? É, então tá no item agora. Mano, eu não lembro a última vez que eu buildei esse item aqui. Quando eu jogava ele e carry. Oi, linda. Não esquece de pegar o brinde na saída da base. Isso, o canhão fumegante. Juro, eu não sei qual foi. Eu não lembro a última vez que eu buildei esse item. Pra mim, esse item é uma merda. Eu sei que o item é barato, foi bufado. Mas sei lá, eu acho esse item é uma merda. Faca de Static. Não concede mais chance de acerto crítico. Matou o item. É isso, gente. Acabou de jogar a faca de Static no lixo. Velocidade aumenta... Velocidade... Velocidade até com aumentado de 30 para 40. Nova passiva. Matar inimigos dispara-raios em ondas que causam 90 de dano mágico e atingem até 6 aulas adicionais. 3 segundos de tempo recarga. É, tem que matar, né? É. Tirou a calcinha, me deixando só de calcinha? Só que agora você precisa matar? O item virou a série. Eu vou até sair para fazer um Nescau, me emputeci. É para ajudar a Leblanc a farmar. Não dá, né? Precisa farmar campeão, porque você precisa matar o inimigo. Matar o inimigo é o campeão? Ou é minion? Não. É, agora é só uma estetizinha, uma espadinha. Não é só ela grande. Matar qualquer inimigo? É que para mim inimigo é campeão. Minion conta? Deve ser minion. Tradução errada. Estão falando que a tua tradução está errada, as carinhas? Entendi. Ou a minha interpretação que está uma merda mesmo. Então tudo bem. Botas de rapidez. Não concede mais redução de lentidão. O que é que essa bota vai fazer então, cara? A bota da rapidez, ela serve para quê? Por que o nome dessa bota é a bota da rapidez? É, você compra a bota da rapidez para andar devagar. Por que, velho? Por que o canhão fumegante não é um canhão? Por que o arco escudo não é um arco mais? É faquinha estética, é bota da rapidez, mas nem tanto. Ó, ele falou, no item não está alvos e sim inimigos. Eu acho que inimigo é campeão, tá? Voltando. Falando sério, eu posso estar falando merda, mas pra mim, matar inimigos é matar campeão. Agora, eu não sei se tem minion no meio, mas deve ser minion. Mas tudo bem, voltamos à bota da rapidez. A bota é rápida, você não. Vou ler o resto antes de ficar puta. Não concede mais redução de lentidão. Velocidade de movimento reduzida de 60 para 45. Eu vou embora. Não. Isso é inadmissível. Por que o nome da bota é a bota da rapidez? Eu não acredito nisso. Isso é impossível. Eu não acredito nessa merda. Joga essa merda fora. Caralho, joga essa merda fora. Agora, vamos lá. Agora, ataques básicos concedem ponto de interrogação de velocidade de movimento por 2 segundos. Tempo de recarga, não sabe também. isso aqui é legal para o Jean. Mas ele só tem 4 balas. Essa bota é a bota do Jean da cena. Mas é uma merda. É uma merda. É uma merda. Isso aqui não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu vi que foi nerfado para o Talon, por exemplo. Porque ele não vai ter velocidade para ir atrás se não tiver atacado. Pô, mas eles nerfaram essa bota porque o Mono Talon estava fazendo. Sendo que essa bota, o Jean, ele precisa correr. E se ele toma slow o boneco, ele morre. Continua sendo a bota da cena e no Jean? Sim. Continua sendo, sim. Vamos caitar com 4 balas. Reduziram a tenacidade de passos de mercúrio e tiraram a runa de tenacidade. Calma. Calma. Oxi. Respira fundo, pô. Passos de mercúrio. Custo reduzido de 1.100 de ouro para 1.000. Resistência mágica aumentada de 25 para 30. Tenacidade reduzida de 30 para 20. Ah, eu não acho o fim do mundo isso aqui, não. Sei lá. Achei ok. Não é a bota da rapidez. Gente, a bota da rapidez está uma merda. Isso aqui é uma porcaria. Não. Isso aqui está ok. Botas galvanizadas de aço. Cara, por que não bota isso? Bota de ataque speed. Bota de MR. Não vou ser, Ascari. É o nome do item. A redução do dano físico sofrido foi reduzido de 12 para 8. Essa é a bota de arma, é isso. Não. Não. Gente, isso aqui não é muito, não. Tipo assim, eles já tiraram a runa de MR lá, de armor, de você selecionar. Eu não vou comprar bota mais. As botas é uma merda. Vão dar descalço, é. Tá, lembranças do Lorde Dominique. AD aumentado de 40 para 45. Penetração de armadura aumentado de 45 para 40. E chance de acerto crítico aumentado de 20 para 25. Ah. Esparador redistruído. AD aumentado de 40 para 55. Hum. Velocidade de ataque aumentado de 25 para 30. Roubo de vila aumentado de 8 para 10. Agora, lentidão causada pelos usuários de longa distância também será em 30%. Legal. Legal. Se a bota custa mil para fazer isso, porque eu só não ignoro e compro um fumegante de 2.400, pega na base, tá de graça. Isso aqui é interessante. A casa do pé nunca errou, nada de botas. Dançarina fantasma. Custo reduzido de 2.800 para 2.600. Ô, tu tá dando de graça aqui. Não concede mais AD. Caralho, não tem nenhum item que dá AD mais. Nenhum item dá AD mais. A passiva atual foi removida. Velocidade de ataque aumentada de 30 para 60%. Tá porra. Chante de acerto kit aumentado de 20 para 25. Velocidade de movimento aumentada de 10 para 12. Tá aqui, ó. Não sei, não quer comprar bota? Compre a bota, não. Comprar dançarina fantasma. Ainda te dá 60% da speed. Não precisa fazer bota, não. Pega mais 1.600 gold e faz esse item, ó. Tá ótimo, não tá, não? Eu achei ótimo. Companheiro de Luden. Dando AP bônus aumentado de 45 para 60. Dando de carga aumentado de... Dando por carga aumentado de 35 para 50. 50. Agora o usuário ganha todas as 6 cargas imediatamente. Depois de 12 segundos em vídeo, uma carga a 3. 6 cargas em 50%? Caralho, é para apocar alguém mesmo. 6 cargas. Em 50%. Caralho, mano. É a bomba da Isa. Convergência de Zeke. Mana revol... Mana... Ah, mano, não. Riot. Não tem ideia de mana. Mana removida. Aceleração de habilidade reduzida de 20 para 10. 10? Vida aumentada de 200 para 300. Armadura reduzida. Ah, mas tem MR. Calma, 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 calma. Senta aí. Calma, calma. Eu sempre pedi mais MR e esse item agora dá MR. Calma aí, calma aí. Esse negócio aqui é loucura. Isso aqui é loucura. Isso aqui é insano. Isso aqui é loucura. Mas tudo bem. Dá MR. Calma. Senta aí. Respira fundo. Que dá MR. Estamos felizes. É 25 de MR? É. Mas é MR. Não tinha quase nenhum item de suporte da MR. Então tá ótimo. Pera lá, Isa. Juramento do Cavaleiro. Armadura reduzida de 45 para 40. Agora concede 100% de renação de vida. Interessante. O dano transferido de um aliado para você agora é de 12% em vez de 10. Ok. 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 25 de MR contra 6 carga de 50%. Cimitarra Mercurial. Custo aumentado. Custo aumentado. A Riot tirou a cimitarra de tirar a ult do Mordekaiser e vai deixar o item... Não concede mais chance de acerto crítico. Não dá nada, né? O que esse item faz? Eles deram o roubo de vida de volta para esse item. Mas é um vai, troca, muda, volta. Gente, o item não dá mais nada. O item não tira especificamente quase CC nenhum. O item não faz merda nenhuma. 10% de roubo de vida. Tá. Aeronúcleo. Não concede mais... Não sei, Leman. Não concede mais aceleração de feitiço de invocador. O que é isso aqui? Ah, é aquela bola que ninguém faz. Ninguém faz isso aqui. Nunca vi ninguém fazer isso aqui. Não concede mais aceleração de feitiço de invocador. Não concede mais aceleração de habilidade de AP. Não dá nada. Acabou. Mataram o item. AP aumentado de 40 para 60. Regeneração de mana reduzida de 150 para 100. Agora concede 16% de poder de cura e escudo. Antes era quanto? Concede 2% de poder de cura e escudo para cada 100%. Calma aí. Concede 2% de poder de cura e escudo para 100% de regeneração de mana. 2%. 2%. Isso é muito. O ganho de AP para cada 100% de regeneração foi de 5 para 10. Isso é muito. Antes era 3. Ah, aqui era 3. Então isso é foda. Isso aqui é da hora. Pera, se isso aqui foi de 3 para 16 é absurdo. Não. Pera, não o quê? De 2 para 3. Ah, aqui, aqui, aqui. De 2 para 3. Se contar com o desse item, vai ser dele e de mais 2 ou 3? Eu não acho esse item bom. Esse 16 é novo. Isso aqui é interessante. Esse 16% é legal. Mas e se tem... Porra, 2%? De 5 para 10? Sei lá. Eu não acho esse item interessante. É, então. Eu não acho. Eu acho esse item muito caro. É porque quem builda faz full peel. Então fica com 250 para mais. Você acha isso muito? Mano, se ele ficar com 200 de regen, ele tem 4%. 4%. 4%. Tipo assim, esse 16% é foda. E esse 16% é bom. Mas isso daqui é muito pouco. Não, então, Theia. Isso é interessante. Mas isso daqui é muito mais ou menos. Entendeu? E nefou a regen dele. É, e a regen dele tá nefada. Sei lá. Eu acho... Não sei. Não gosto desse item. Não gosto desse item. Não gosto desse item. Tipo assim, é um item passivo que te dá pouca coisa. Que os outros itens dão poder de cura e escudo também. É muito pouco AP, cara. Eu não acho. Não gosto desse item. Não gosto desse item. Tipo, isso aqui é da hora. Isso aqui é legal. O resto não. Não. Mulher, ele fica babadeiro na zona. Então, faz lá da zona. Novos. Cinzas do destino. Ah, e tem novo, né? Eu acho. É, cinza do destino. 40 de AP. Custo 900 de ouro. Causar dano com habilidades faz com que os inimigos sofram queimaduras. Não gosto dele na zona. Ó, o Allenfield é meio em zona. Briga com ele aí. Causar dano com habilidades faz com que os inimigos sofram queimaduras. Dano bônus contra monstro. Hum. Tá bom. Só. Que? Ah, bota. Solas. Eu achei que era tipo solas, entendeu? Tipo, vou solar aquela pessoa. Ele agora é o começo da Leandre. Ah, isso é o começo da Leandre. Ah, tá bom. Tá bom, entendi. As solas simbióticas. É, os solas, entendeu? A zona já cura muito o late game. Ela geralmente faz Pedra Lunar, mas Redenção. E agora tá fazendo o item da Gota. Então, é exatamente isso que eu falei. Já tem outros itens que dão isso aqui e outras coisas. Pra você fazer esse item só pra isso aqui. Entendeu? Então, a Pedra Lunar, ela basicamente dá praticamente a mesma coisa. E dá pra você fazer outros itens que dão isso e mais outra coisa do que só isso. Por isso que eu não acho esse item bom. A Redenção mesmo é boa pra caralho. Enfim. Solas simbióticas. Nova bota. Custa 900 de ouro. 35% de velocidade de movimento. Após percorrer... 150 mil unidades de distância? Como que eu vou saber isso aqui, mano? Um contador? Recebe 45% de velocidade de movimento boando quando estiver fora de combate. Caralho! É muita coisa. O que é 150 mil unidades de distância? A bota simbiótica te dá recal do Baron? Dá, carinha? Porque ele não colocou aqui, não. 150 mil é bem pouco. Como é que você sabe? Não é muito, não? Então, eu não sei se isso é muito ou não. Porque eu não sei o que é 150 mil unidades de distância. Tô me sentindo chocando um ovo no Pokémon? É. É cinco minutos caminhando. Tá bom. Entendi. Removeram isso hoje? Então, tá. Não tem mais, Conde. Isso não existe mais. O Conde só mandando... O Conde tá... Tá que tá fake news. Tô zoando, tá, amiga? Traga um Apple Watch. É. Vou ter que ficar no meu bracinho, no meu bonequinho. Aí vou dar um zoom e ver quantos passos eu já dei. Porra, foda, velho. É que eu não sei quanto é 150 mil unidades. Será que você vai mostrar no jogo? Quanto que falta? Estilingue do patrulheiro. Custa 900 de ouro. 20% de velocidade de ataque. Causar danar um campeão. Zero. Não. Não está pronto. De dano... Hã? Eu não entendi. O que eu tô lendo? Eu não entendi. O que não está pronto? O que eles fizeram? O que é isso, Ascarian? Não tem o dano no item. Ah, tá. Causar dano a um campeão. O tanto de dano. De dano má... Dá dano mágico adicional? Acho que é. Falou, fera. Boa noite. Sim. Ataques reduzem o tempo de recarga desse efeito em um segundo. Louco. Tá. Navori Flicker Blade. Tradução ainda não disponível. 40% de velocidade de ataque. 20% de chance de crítico. Acerto crítico. 7% de velocidade de movimento. Ataques reduzem o tempo de recarga das habilidades em 15%. QW é apenas habilidades que causam dano aumentado com bastante chance de acerto crítico dos usuários. Legal. Tocha de chamas negras. Custa 2.800 de ouro. Não tem o... Acho que não deve ter o valor desse item. Custa 2.800 de ouro, 90 de AP e 600 de mana. 25% de aceleração da habilidade. Causar dano com habilidades para inimigos sofrerem queimaduras de 20 de AP. Mais 4% do AP do usuário por segundos durante 3 segundos. Não. Por segundo durante 3 segundos. Que? É... 40 de AP mais 4% do usuário por segundo. Entendi mais nada. Me perdi. Me perdi. Me perdi completamente. Tá dando por segundo. Ótimo. Para cada inimigo e ouro monstro na selva afetado por queimaduras de sítio e o usuário ganhará 4 de AP. Hum, interessante. Tá bom. Estamos chegando no final, hein? Flecha atroz de Yuntai. É o Leandro Gourmet? É. A ult da Lux tem 3.400 de range. Para dar 150 mil passos, você tem que andar 4... 44, fica 4 ult da Lux. Custa 3.200 de ouro. 65 de AD, 25% de chance de crítico. Ataques críticos causam 21 mais 35% do AD de dano adicional ao longo de 2 segundos. Louco. Overlords, blood mail. Não tem... Não tem tradução. Custa 3.300 de ouro, 40 de AD e 500 de vida. Vida? Transforma 2... Não. Transforma 2% da vida bônus do usuário como dano AD. Ganha um bônus de 10% de AD com base na vida perdida do usuário. Máximo de 30% de contribuição. Novo sistema upgrade de... Upgrade... Caralho, velho. Como é difícil falar, velho. Upgrade de botas. Upgrade para a bota Grevas do Berserk. Ué, é só dela? Muito obrigada, Mesh Talas, pelo seu seu vizinho. Será muito bem-vindo. Obrigada pelo seu apanho. Disponível no nível 15. Como assim? A de AD? Ué, por que só essa ficou assim? Boa noite. Seria menina live. É um upgrade para a bota de ataque speed? Por que ela é especial? Essa é para os bonecos que fazem alerta ao tempo? Ué. E alguém se importa? Mandei na DM do Discord. A bota vai... A bota vai virar uma espada? Eu vou colocar uma espada no pé? Por que que... Por que? Por que? Mas por que só essa bota é assim? Por que só essa bota? Não estamos usando o YouTube hoje? Estamos, estamos sim, hein? Aqui está online. Tem perguntas e perguntas? É, por que? Por que? Vou fazer trechada aí, então. Eu vou parar para fazer essa bota. Porra. Provavelmente terão mais botas ainda. Disseram que faltam coisas para vir no PBE. Ah. Não gosto, não. Não achei legal. Isso aqui ia segregar muita gente. É o nível 2 da bota. O status é 40% de velocidade de ataque. E 65% de velocidade de movimento. Que palhaçada. Eu acho uma palhaçada. Bom, acabou. Acabou. Cara, eu ainda estou com muita raiva, velho. Eu tenho o que falar, velho. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui... Isso aqui é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro. A bota de rapidez, tomar slow. Isso é um erro. A bota de rapidez, reduzir a sua rapidez. Isso é um erro. Isso é um erro. Essa bota de 1.500 passos, isso é uma loucura. 1.500 não, né? 150 mil. Porque se fosse 1.500... Cara, eu espero que isso aqui não seja muito tempo. Porque pelo menos ela é... Ela é... Ok, né? 900 de gol. Qual é a receita disso aqui, Ascarinha? Tem um detalhe da Dominique que não dá mais dano baseado na vida do inimigo. Verdade, né? Falaram que 150 mil unidades é 5 minutos. Vou ficar andando de um lado pro outro. Não acredito que foram na casa do dia arrancar a bota do pé manco dele. No murro. É só a bota, não tem nada. Tem uma bota que custa 900 reais. É isso. Caralho, foda. Não tem receita. É igual a bota de mago. Uma bota por 900 reais. Tá bom. Tá bom. Foda. Não, mas... E você completa os 150 mil passos e ela evolui. Falou que acho que é má. Entendi. É. Bom. Essas são... Essas são as mudanças do PBE. Lembrando pra vocês, novamente, todas as mudanças citadas aqui estão disponíveis no servidor PBE. O servidor PBE é o servidor de teste do LOL, não é o nosso servidor live. Então, estão sujeitos à alteração até o dia 13 de maio. E estarão disponíveis no servidor oficial, o servidor live, dia 15 de maio. Números podem não representar o estado final da runa, spell ou item. Tá bom? Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.